É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Imagina, cara, essa chapa. Kanye West e Lombardi. Tá, eu não sou nem maricano, mas eu ia votar de algum jeito nessa porra. Mano, eu também me senti até com vontade de votar, velho. Quando eu vi que eu... Pô, esse aí ia ser muito bom, velho. Um rapper sendo presidente dos Estados Unidos. Eu não consigo nem imaginar, velho. Imagina essa porra doido. Pô, mas um talk show host é? Tá ligado? O cara era um talk show host, velho. É verdade, verdade. O cara era o... O cara do aprendiz, né, o Trump. É, é, não talk show não. Reality show host, que é pior ainda. O Trump, velho, eu já vi ele até no Maluco do Pedaço. Tem um episódio que ele quer comprar a casa do Phil, aí entra o Trump. Eu falei, que porra é essa, velho? Não, ele tá em tudo, mano. Ele tá em tudo, velho. Ele é uma figura da... Ele é americano no sentido que ele tá na cultura americana faz muitas décadas. Sim, velho. Muitas décadas. É, a família dele já tava também, né? Sim. O cara é milionário desde sempre. Não, ele era milionário antes, mas ele ficou milionário. Tá bom, ele era milionário. Mano, mas o bicho tá envolvido com tanta merda, tanta coisa errada, velho. Tem que tá, né, cara? Tudo que tá errado no mundo, que aconteceu de mais cabuloso, aí você vai puxar lá, o Trump tava no meio, tá ligado? Você é cabuloso isso, não pode ser coincidência. Queda da muralha da China. O Trump tava sentado lá. Não, e tem várias teorias da conspiração, que é uma coisa que eu gosto. Eu também gosto. Que fala que o Trump, velho, já viveu em outro espaço-tempo, ele tem até um livro, tá ligado? Tipo Dark? Tipo Dark. Caralho, comecei a assistir Dark ontem. Você tava falando comigo aqui no microfone ou era o meu pensamento? Era o meu pensamento, né? Ah, sim, desculpa. Desculpa, né? Confundi, tinha que te falar. Só cortando aqui, rapidão, esse back air, é... O quê? Só de... Mas esse aqui tá funcionando mesmo. Mas esse aqui pode fumar também. Deixa eu fumar esse aqui. Pode fumar quando você quiser. Cara, Dark, comecei a assistir ontem. Eu gosto muito dessas paradas de viagem no tempo, tá ligado? Foi ontem no avião que eu assisti. E tipo assim, mano...